Vanessa Sayuri. Vanessa, o que representa esse momento aqui pra você? É um dia histórico, nós estamos muito honradas em fazer parte desse quadro de professores da qual tivemos a oportunidade de passar no concurso público, feito pela Prefeitura Municipal de Caxias. Nós estamos muito felizes, não é uma coisa que acontece todos os dias. Então, toda honra e toda glória a Deus, agradecemos muito a Deus por essa oportunidade. E não, prefeito, gente, eu vou prefeito no concurso. Obrigado.